Nova série no canal, deixamos até às profundezas do quarto escalão do futebol português para resgatar um histórico, o Clube de Futebol Os Belenenses. Uma reconstrução onde vamos tentar trazer este histórico de novo ao convívio dos grandes. Eu sou o FM Adventure, seja muito bem-vindo ao canal. Seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo ao primeiro episódio desta série onde vamos estar a reconstruir o Clube de Futebol Os Belenenses. Um histórico do futebol português que, por razões que não interessam há alguns anos, caiu para a última divisão distrital de Lisboa, que tem vindo a recuperar, mas que ainda assim ainda está no quarto escalão do futebol português. É uma das únicas cinco equipas que ganhou o campeonato já em Portugal. Há muitos anos, é verdade, mas excepto um dos três grandes e boa vista, só o Belenenses conseguiu ganhar o título maior do que o futebol português. Já ganhou três taças de Portugal, joga num dos estádios mais bonitos do país, se não da Europa, o estádio do Restelo, e é um dos históricos do futebol português que nós vamos reconstruir. E esta reconstrução vai ser diferente das outras que estão no canal, porque vamos fazer um episódio por temporada. Porque, de facto, começando de uma divisão tão baixa, praticamente em cinco temporadas, não teria muito tempo para dar grande volta, eventualmente tentar chegar à Primeira Liga sem grande margem de erro, mas eu quero que possamos fazer uma reconstrução como deve ser, deixar o Belenenses bem enraizado na Primeira Liga e até, se calhar, manter esta série e até conseguirmos outros voos com o Belenenses. Se és novo no canal, um grande bem-vindo. Obrigado por estares aí desse lado. Se já fazes parte da comunidade, um grande abraço e obrigado por todo o apoio e suporte. Se ainda não o fizeste, já sabes, deixa o teu like no vídeo, subscreve o canal, ativa as notificações, é a melhor ajuda que tu podes dar, não tem nenhum custo associado e assim estás-me também a dizer que gostas deste tipo de conteúdo e dar-me uma força para que eu possa continuar a produzir conteúdo acerca do Futebol Manager. Por isso, todo o teu feedback, seja em like, seja em subscrição, seja também em comentário, é mais do que bem-vindo. Nos comentários, vou-te pedir, já que estamos a fazer um save, ou neste caso, uma reconstrução, numa divisão inferior, eu vou-te convidar a dizer-me qual foi o melhor save que tu já fizeste com clubes de divisões inferiores. Conta-me a tua história aí, se puderes deixar prints, daquela vez que se calhar pegaste no clube da tua terra e levaste-te à final da Champions, ou um clube de uma divisão inferior e levaste-te até ganhar o campeonato nacional desse país. Conta-me, eu vou querer saber tudo desse lado e ao mesmo tempo uma inspiração, para tentarmos criar uma história idêntica com o histórico como o clube de futebol, os Belenenses. Sendo o clube histórico, eu não vou mentir, nesta primeira temporada o nosso objetivo é sair o mais rapidamente possível deste campeonato nacional prio. Nós estamos na série E com alguns clubes como o Louros, o Elvas, o Sacavenense, o Sintrense, o Oprar dos Açores, alguns clubes com alguma história, nenhum deles tem uma história comparável, claro, ao Belenenses. Por isso o objetivo é o mais rapidamente dar o salto para a Liga 3. Qual é a grande dificuldade? É que são 6 séries, são 60 clubes, nesta série são 10 clubes e apenas os 2 primeiros vão se qualificar para jogar a fase de subida, a fase de promoção. E aliás, no total, dos 60 clubes, só 4 subirão à Liga 3. Portanto, há muito pouca margem de manobra e o objetivo será, nesta primeira fase, de nós rapidamente chegarmos aos 2 primeiros lugares para irmos disputar a fase de promoção. Em termos do plantel, uma das questões que há, e tu já viste outras das reconstruções aqui no canal, é que no primeiro ano não é fácil nem aconselhável fazer grandes mexidas no plantel. E o nosso plantel é bastante bom para a realidade do campeonato nacional prio. O que eu vou fazer é verificar uma ou duas posições onde possa ser importante trazermos reforços. Se nós financeiramente temos uma margem, não muita, 30 mil euros de orçamento de transferências e temos ali uma margem de cerca de 5 mil euros de orçamento de salários, provavelmente não vamos gastar nem um nem outro, mas vou ver em transferência livre ou em empréstimo quem é que poderemos trazer para tornar a equipa mais competitiva. Eis o que eu vou fazer. Vou avançar até ao primeiro jogo, ao dia do primeiro jogo, antes do primeiro jogo, para vermos o plantel final de entradas e também vermos qual é o melhor 11, o sistema tático e tudo isso, para poderes ver como é que nós vamos atacar esta primeira época. Por isso vamos lá até ao dia 29, salvo erro, de Agosto de 2021. Cá estamos, 29 de Agosto de 2021. Vou-vos já mostrar as duas entradas. Fizemos apenas duas entradas. Aqui não há general de transferências como habitualmente no futebol profissional, ou seja, durante grande parte da época nós conseguimos ter jogadores, ou contratar jogadores e vender jogadores. A grande questão é esta. Nós temos 20, nós tínhamos quando eu, ao início, quando vocês viram o plantel, tinha 27 jogadores. E neste campeonato nós podemos inscrever 27 jogadores. E ninguém quer sair, e eu vou-vos mostrar por exemplo porquê, aqui com o André Frias, só um exemplo. Porque a maior parte dos jogadores diz que não tem qualquer interesse em mudar de clube. Veja ali no topo esquerdo. porque assinaram agora um novo contrato, ou porque chegaram agora ao clube. Resultado, ninguém quis sair, mas eu achei que precisávamos mesmo assim contratar dois jogadores. Um era um lateral direito, porque de facto não tínhamos lateral direito, e trouxemos aqui o João Castro por empréstimo do estúdio. Lá está. Ele não é um jogador extraordinário para não jogarmos, por exemplo, na primeira ou na segunda liga, mas para esta realidade eu acho que ele nos vai dar em imenso jeito do lado direito da defesa. O outro jogador é uma contratação definitiva, que é o Sérgio Félix, que em interessantemente vai jogar do outro lado da defesa, do lado esquerdo. Ele também pode jogar lá em frente, como extremo esquerdo, mas eu vou jogar com ele do lado esquerdo da defesa. E ele é um jogador que veio definitivamente, o Sérgio Félix, dois anos de contrato, e eu acho que ele vai ser útil, quer este ano, quer no próximo, mesmo que nós possamos subir de divisão, porque parece-me que ele se adaptará bastante bem ao futebol da Liga 3. Caso seja, espero bem que sim, pronto, estejamos já com o Bolenses na Liga 3. Em termos da pré-época, jogámos com alguns clubes bastante elevados, eu não vou mentir, fiz algumas experiências táticas e, portanto, nós não tivemos assim uma grande pré-temporada. Mesmo assim, tivemos uma derrota com o Setúbal, que está uma divisão acima apenas por 2-1, e empatámos com o Praiense a uma bola, já aqui bastante perto do início da temporada. Agora vamos jogar com o Sintrense, que é, para mim, na minha opinião, uma das equipas que provavelmente terá mais possibilidades de ficar no segundo lugar da nossa série. Em termos, já agora deixem-me ver aqui, somos a quarta equipa com mais probabilidades de subir, só com outros 3 históricos à nossa frente. Olhanense, Espinho e Salgais. Portanto, eu acredito que, com alguma competência, nós vamos, de facto, conseguir subir. Vamos ver, em termos táticos, eu pensei muito. Eu já fiz alguns saves em equipas inferiores, saves meus, que é uma das coisas que eu mais gosto do Football Manager, e normalmente eu uso um 4-4-2 ou uso um 4-3-3, em que este jogador que aqui vocês veem, que está o Mauro Antunes, joga ou uma linha de 3 aqui atrás com estes dois, ou, eventualmente, até com média defensiva. Mas, desta vez, eu acho que nós temos um plantel superior à maior parte dos clubes neste campeonato, e eu vou optar por um 4-2-3-1. Vou optar, lá está, por uma linha muito agressiva de contra-ataque e de contra-pressão, o chamado Gag and Press. Também porquê? Porque não temos uma grande carga de jogos, portanto, não vai haver aquele problema de muitos jogadores lesionados pelo desgaste. Vamos jogar com linhas muito altas, com pressão muito alta, e muito frequente, a não deixar o adversário praticamente jogar, e vamos esperar que isto se adecue aqui a esta divisão. Como vos disse, normalmente não gosto muito destes 4-2-3-1 neste contexto, mas eu acho que o facto de ser de alta intensidade nos vai ajudar a sermos bem sucedidos aqui. Só bloqueei 3 jogadores, bloqueei o Gonçalo Maria, que na minha opinião é o melhor jogador da equipa, por uma razão, ele pode jogar aqui, mas também pode jogar aqui do lado esquerdo, e pode jogar até do lado esquerdo da defesa. E, eu já vos vou mostrar o melhor 11, o adjunto acha que a melhor posição dele é o lado esquerdo da defesa, eu não quero que ele jogue dali, eu quero que ele jogue lá em cima, e achei que do lado direito fazia mais sentido. Para também não haver ideias, bloqueei o tal Sérgio Félix, se nós formos buscar ao lado esquerdo da defesa, e bloqueei este jogador, o Mauro Antunes, nesta posição de avançado Sombra. Ele não é de raiz um avançado Sombra, mas eu acho que ele tem muito boas características para jogar ali naquela posição. A finta, o passo, o primeiro toque, a técnica, tudo com 12-13. Volto a dizer, é o quarto escalão, temos de ter isso em conta, e eu acho que ele vai ser muito útil ali naquela posição. Coloquei-o a treinar, obviamente também, como avançado Sombra. Vou-vos só mostrar aquilo que o meu adjunto acha que é o melhor 11. Eu tenho algumas dissensões com ele, nomeadamente porque ele coloca o Gonçalo Maria do lado esquerdo, eu não quero o Gonçalo Maria a jogar ali, mas de resto, os centrais vão ser provavelmente estes, o Fábio Maringeiro e o Duarte Caboelho, são bons jogadores para mim. Aliás, para mim, os jogadores-chave da equipa serão o Marcelo Valverde, estes dois centrais, e o Gonçalo Maria a jogar aqui do lado direito. E reparem como é diferente, o Sérgio Félix aqui comigo vai jogar a defesa esquerda, aqui está a médio-ofensivo esquerdo, o Mauro Antunes que vai jogar com médio, com uma avançada de Sombra aqui, médio-ofensivo centro, aqui joga do lado direito, e eu, por isso, vou bloquear aqueles jogadores ali, aqueles três jogadores que vocês viram, para depois os... Uh, adjunto se quiser, escolhe, nas outras oito posições, mas aquelas três sou eu que decido, e eles vão jogar sempre que estiverem disponíveis. Posto isto, vou simular, e vou simular apenas até ao final, até aqui ao dia 7 de Março, que é o final da primeira fase, para perceber se conseguimos passar à segunda fase, à fase de promoção, que seria absolutamente indispensável, quer para que a reconstrução corra bem, quer até para que o próprio clube possamos continuar a subir. O objetivo este ano é sair o mais rapidamente possível do campeonato de Portugal, deste quarto escalão. Vamos simular até ao dia 7 de Março, e ver se nos qualificámos para a fase de promoção. 7 de Março e nada mal, chegamos qualificados para a fase de promoção, e reparem, fizemos 49 pontos, apenas uma derrota, fora com o Elvas, e que era o último jogo, portanto já perdemos agora no fim, e um empate em casa com o Louros, 43 golos marcados, 13 golos referidos, 15 pontos de avanço em relação ao terceiro classificado, e mesmo em relação ao segundo, 13 pontos sobre o Elvas, grande início de temporada, grande primeira fase, confirmámos o nosso favoritismo, e agora vamos disputar a fase de promoção, que são dois grupos, e volto a dizer, os dois primeiros classificados sobem à Liga 13, e o primeiro classificado de cada grupo, inclusive, vai disputar o título deste Campeonato Nacional, para eu, esperemos que, pelo menos que subamos, e se der para ficar em primeiro lugar e disputarmos um título nacional, pois bem, que seria também muito bom. Mas, estou muito satisfeito, deixem-me ver aqui alguns jogadores que possam ter uma boa temporada, ou tenham tirado até agora boa temporada, muito bem o João Castro, bastante bem o Fábio Margueiro, 9 golos, 7,55 classificação média, 7,39 classificação média, do outro central, do Duarte Coelho, depois, aqui, o Mauro Antunes, vou jogar muito bem, 7,55 classificação média, 5 golos, 6 assistências, também, onde é que está o Gonçalo Maria? 7 golos, 4 assistências, 7,28 classificação média, correu bastante bem, até agora, a temporada. Com quem é que nós vamos disputar, esta fase de subida? o Fontigas, o Gondomar, o Merlinense, o Paredes e o São Martinho, aqui algumas equipas, parece-me, por exemplo, Olhenense, Loltano, Benfica, Castelo Branco, poderiam ser eventualmente equipas mais fortes, apanhamos aqui, talvez, o Gondomar, digo eu, não sei, acho que apanharam assim uma boa série, sem desprima para nenhuma das equipas, bem, vamos simular até ao final desta fase, aliás, vamos simular até ao final da fase de promoção, para perceber, para ver como é que conseguimos, se conseguimos, se conseguimos subir a divisão, que é o mais importante, e é o que eu quero, e de certo, espero que seja aquilo que tu também queres aí, desse lado, vamos lá, simular até à última jornada, desta fase de promoção. E cá estamos promovidos à Liga 3, fomos promovidos no Grupo A, 27 pontos, apenas uma derrota contra quem, contra o Paredes em Casa, 5 golos sofridos, 21 marcados, longe a melhor defesa, e também o melhor ataque, 27 pontos, 13 pontos de avance, apenas 10 jornadas, sobre o 2º e o 3º classificado, e subimos à Liga 3, e ainda vamos disputar o título, com o Castro Dair, que ficou em primeiro lugar no Grupo E, portanto ainda podemos conquistar um título, nacional, isto, vou-vos confessar, estava à espera de subir, não estava à espera de conseguir, fazer das duas vezes, com este estrondo, em que temos pontos de avanço atrás, de pontos de avanço, nada, nada, nada mau, vamos lá fazer este jogo, para saber se somos campeões, e depois fazermos a seguir a isso, a análise da temporada, para perceber, o que é que correu bem, o que é que correu menos bem, para terminarmos o episódio de hoje, vamos lá simular, o último jogo com o Castro Dair, para ver, se conseguimos ganhar, o Campeonato Nacional Prio, meus queridos, que temporada, ganhámos 2-0 ao Castro Dair, o que significa, que somos campeões, deste Campeonato Nacional Prio, do quarto escalão, do Campeonato, do Futebol, aliás, português, ganhámos 2-0, ao Castro Dair, no jogo, que foi no Estádio da Marinha Grande, eu vou-vos mostrar os golos, para vocês verem, golos do Gonçalo Maria, e do Sérgio Félix, que grande temporada, foi um autêntico rolo, compressor, ganhámos, praticamente, a toda a gente, na primeira fase, 15 pontos de avanço, acho que eu, na segunda fase, 13 pontos de avanço, e apenas 10 jogos, uma derrota, 9 vitórias, ganhámos ainda, na final, ao Castro Dair, e estamos na Liga 3, na próxima temporada, por isso, está feito, estamos na Liga 3, vou só ver, em termos do plantel, quem é que esteve melhor, nesta temporada, acabei de ver, que o Marcelo Valverde, já tem uma transferência, para o Vitória, que é o Vitória do Brasil, eventualmente, Vitória da Bahia, depois, pelo que eu estou aqui a ver, Duarte Coelho, com 7-41, de classificação média, Fábio Margueiro, 11 golos, 7-40, de classificação média, Gonçalo Maria, com 7-31, 11 golos, 10 assistências, também, o Sérgio Félix, também bastante bem, com 7-23, deixem-me só ver aqui, o Maron Tunis, 5 golos, novas assistências, 7-31, aqui alguns jogadores, absolutamente extraordinários, a fazerem uma época, incrível, o que é que nós vamos, o que é que eu vou fazer agora, vou preparar a equipa, para a segunda temporada, vamos subir uma divisão, portanto, provavelmente, vamos ter que trazer, alguns reforços, vou analisar também, estes jogadores, que fizeram esta temporada, connosco, para perceber, quem é que faz sentido, ficar connosco, para a Liga 3, mas isto, já é matéria, para o próximo episódio, por isso, fica atento, deixa o teu like, subscreve o canal, ativa as notificações, assim sabes, quando eu vou lançar, o próximo episódio, o episódio 2, desta série, onde reconstruímos, o clube de futebol, os Balenças, e deste lado, diz-me o que é que achaste, e eu fico à espera, à tua espera, no próximo episódio, até lá, um grande abraço. Tchau, Tchau,